Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss Eremita, que é esse que tá aqui. Então assim galera, esse boss eu achei difícil, não sei se vocês irem desse lado, mas eu achei bem difícil. Então pra poder conseguir derrotar ele, uma das coisas que eu tive que fazer foi ocupar os meus personagens. O que eu fiz? Como tava no último dia, aconselho a vocês, você pode ter vários saves, que assim vocês podem voltar atrás. Mas não aconselho você investir nesse cara aqui, porque depois vocês vão ficar sem ele, por isso não tentei ocupar esse cara. Aqui pra esse boss vocês ainda conseguem, mas depois como eu disse vocês vão ficar sem ele. E vou deixar ficar correndo aqui o vídeo pra vocês verem como é que eu derrotei. Foi difícil? Foi. Mas eu vou mostrar aqui alguns pontos importantes pra vocês. Vou fazer um corte agora pra mostrar alguns pontos, tranquilo? O primeiro ponto importante é quando ele inicia a carga. Como vocês podem ver aqui, ele acabou de iniciar a carga e assim ele vai ficando forte. Na primeira luta, essa carga que ele tá fazendo aqui, vocês não conseguem escapar. Mas depois que ele iniciar a carga novamente, vocês já vão conseguir escapar. Eu vou mostrar a vocês como. Então, nessa primeira parte, pra vocês não morrerem aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vão lutando com ele, de boa, tranquilo, continua fazendo. E aqui vai retirar de vocês todos os efeitos que vocês tiverem. Não teve nenhum. Ok? Vocês vão ter que ir olhando a mensagem que vai aparecendo ali em cima no canto superior esquerdo. Limita. Então, eu vou colocar aqui. Pode ser um tiro normal. Uma onda térmica, que ela é boa. Ela dá 200 logo de uma vez só. Aqui. Vamos lá. Isso. Agora, carga concluída. Tá vendo que desceu aquelas cargas ali nas costas dele? Quando ele faz isso, tá na hora de vocês... Vou mostrar aqui a vocês. Primeiro, vou dar aqui um tiro. Ok? Mais um. Vou tirar aqui a precisão e evasão dele durante 3 rounds. Mais uma carga explosiva. Mais um ataquezinho aqui também. De boa. Agora ele faz o Mega Faísque. Ok? Tranquilo. Derrubou um. Infelizmente. Ok? De boa. Vocês continuam olhando para as mensagens que vão aparecer ali. Que é a mensagem que ele vai fazer. De boa? Vou curar aqui todo mundo. Tá todo mundo no vermelho. Tranquilo. Esse não consegue fazer nada. Ok. Mais uma. Olha, eu ponho o gigantesco. E o cara faleceu. Tudo bem. Dá para trazer ele de novo. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Vou usar isso aqui nesses todos. Por que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a gente fique mais forte. Com mais defesa. E mais forte. Com evasão. Então, isso é bom. Agora. Fica. Ok? Vai refrazer o cara. Que boa. Agora, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer com que ele perca o ataque forte dele. Ele está iniciando a carga. Agora, a gente tem que atacar com tudo. Como ele já usou uma vez. Vamos lá, então. Agora, a gente só consegue atacar com magia. Porque ele está com proteção para danos físicos. Então, eu vou tentar acabar com a carga dele. Vamos ver. Vamos usar esse especial aqui. Que boa. E pronto. Ele perdeu a carga. Agora, vocês vão fazer isso direto. Eu vou deixar rodando aqui o vídeo para vocês verem. Sempre que ele inicia a carga, vocês atacam com tudo. A primeira vez que ele, nas costas dele, ele roda aquele... Ele enfia aquele tubo nas costas. Quando ele fizer isso, vocês têm que defender. No meu caso aqui, eu não defendi porque eu já estou bem upado. Mas vocês veem. Sempre que ele faz isso, o que vocês fazem? Os quatro vocês põem para defender. Que assim vocês não morrem. Dependendo do nível que vocês estão. Eu aguentava, por isso deixei ficar. Mas se vocês estão no nível que vocês morrem, o que vocês fazem? Vocês põem para defender. Quando ele desce aqueles tubos todos que tem nas costas. A primeira vez, vocês põem para defender. A partir daí, é como eu estou fazendo aqui. Assim que ele meter a carga de novo. Você vai fazer como eu fiz. Ataca ele direto com o fogo. Com o que vocês tiverem que dar mais dano. Que assim vocês vão impedir a carga dele. Tranquilo? Eu vou deixar o vídeo aqui correndo para vocês. Para vocês verem como é que eu estou fazendo até o fim. Tamo junto. Muito obrigado por vocês terem assistido. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é que eu sou? 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 O que eu sou?